O Vila surgiu da vontade da gente de montar um restaurante mais despojado, mais de cozinha informal, sem ter muita pretensão e que atendesse a um gosto eclético aqui na zona norte da cidade. A gente faz uma cozinha que tem um pouco de base francesa, mas a gente também faz algumas intervenções de cozinha brasileira e italiana. Um dos pratos que sai muito é o filé champignon, que é um filé grelhado com risoto gratinado na salamandra. A gente aqui sempre trabalha com exposições de artistas locais e sempre a gente muda. De três em três meses a gente dá uma mudada, geralmente são dois artistas que expõem. Aí desse jeito também a gente acaba dando uma mudada na arquitetura da casa, porque muda toda a ambientação, muda as cores, muda tudo. E todos os quadros que são expostos aqui eles estão à venda também. Acho que ele vai encontrar um restaurante aconchegante e que a pessoa vai sentir bem dentro e vai comer bem, vai ter a opção da bebida. A gente tem uma adega de vinho com duzentos rótulos. Acho que é uma casa legal para se ficar, se comer e passar bons momentos. A gente tem uma adega de vinho com duzentos rótulos.